Para o jovem, você conhece os mandamentos, e o jovem respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, ou seja, praticamente estou garantido no reino, foi isso que ele quis dizer, eu tenho seguido isso, essas recomendações, os ensinos, e Jesus o amou, e disse só uma coisa de falta, olha que coisa bonita, Jesus disse, e Jesus fitando-o, ou seja, olhando-o, fixo para ele, disse, o amou, e disse, só uma coisa te falta, quantas coisas faltavam para ele ser salvo, você acha que eu e você estamos dentro da média, ou, não sei responder não, abaixo da média, ou acima da média, fazendo uma alta análise, qual é a conclusão que você chega, falta alguma coisa para você melhorar, Jesus não erra, Jesus disse ao jovem, só uma coisa, só faltava uma coisa, olha que ele estava muito perto da salvação, não estava? Estava ou não estava? provavelmente, muitos crentes dentro da igreja, não estejam tão perto como aquele jovem, foi Jesus quem disse, só uma coisa te falta, eu já vi pregador falando, ele disse que observava os mandamentos, mas não praticava, não faça isso, porque o mestre disse, só te falta uma coisa, ele era, ele praticava todos os mandamentos, todos, só faltava uma coisa, e aí é sentimento, amar aquilo que perece, aquilo que passa, e ele amava o que tinha, quando você ama, aquilo que ama, aquilo que perece, afeta a sua relação com Deus, Deus não te dá carro, casa, dinheiro, para você amá-los, não, é para você fazer uso deles, Deus não te dá bens, Deus não te dá bens, para você botar o coração, onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração, então põe lá filho, por favor, olha só, só uma coisa te falta, quer dizer que ele praticava tudo aquilo ali, não é isso ou não, ou Jesus errou, não, Jesus não erra, tudo isso tenho observado desde a minha infância, nem observado no sentido de olhar só não, eu tenho praticado isso, conheço, e não foi pelas palavras dele que Jesus afirmou, só uma coisa te falta, porque Jesus o conhecia, olha para mim aqui, se tem alguém que te conhece, é Jesus, ele conhece, seu marido não te conhece, sua mulher não te conhece, seu filho não te conhece, não, conhece superficialmente, mas Jesus te conhece verdadeiramente, você não precisa se apresentar ou explicar, não, tem gente que chega na igreja, eu queria dizer que eu não sou tão ruim assim, esquece, vai direto o assunto, é, eu lembro, quando eu e a bispo a gente sentava aí no meio, agora não dá não, se a gente sentar aí no meio para atender, lembra? Quando era 200 pessoas na reunião, eu atendia 100, ela 100, aliás, eu atendia 99, e ela, porque ela, ela conversava, tirava, fotos, né, e eu, era assim, eu botava cadeira, aí a pessoa chegava, bispo, obrigado por me atender, senta, filhinha, você quer um chá, aí eu falava, fala, fala, fala logo moleque, fala logo, tem outra ali ó, calma, eu estou achando que o mais estressado sou eu mesmo, então, a pessoa chegava, sabe o que é apóstolo? ah, eu nasci lá em Goiás, eu não tinha sabido onde você nasceu não, minha filha, e aí começou assim, começou eu tendo uns sonhos, não entra nessa rapaz, vai direto a Jesus, tem misericórdia de mim, rapaz, eu sou fã do cego de Jericó, o Bartimeu, eu sou doido para conhecer o Bartimeu, é? não, eu, tem umas pessoas aí que, quando eu chegar lá, pegar minha herança, eu vou atrás delas, o Bartimeu fica onde aqui? não, porque olha a oração do Bartimeu, tem misericórdia de mim, Jesus filho de Davi, tenha compaixão de mim, Jesus filho de Davi, atende o meu amor é lindo, rapaz, que música linda, o Bartimeu, olha a oração, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia, cala a boca, Bartimeu, tem misericórdia, aí Jesus, traz ele, e pensou se ele fosse falar, sabe o que que é Senhor? um dia eu fui apanhar café, caiu um raio, eu fiquei cego, e o médico falou, que é irreversível, que eu tenho que usar colírio, não, rapaz, tem misericórdia de mim, porque Jesus te conhece, não fica explicando nada não, vai direto ao assunto, porque ele sabe que você quer, ele sabe que você precisa, não fica enrolando não, você está sugerindo aqui, tem que explicar para Jesus o caminho? uma vez ele se zangou, uma vez ele se zangou, ele falou, Moisés, manda o povo se santificar, porque amanhã todo mundo vai comer carne, aí Moisés começou a arrancar o cabelo da cabeça, Moisés, Moisés coçava a cabeça e andava para lá e para cá, Moisés ficou ó, o que que foi Moisés? você vai tirar carne de onde para essa turma toda? são 600 mil homens de pé, peraí, o Senhor falou assim, no meio do deserto, nem lagartixa tinha, porque queimava, tem um camarãozinho do deserto, ele levanta a patinha para esfriar, e fica num, depois ele troca, quem já viu isso aí? você já viu isso aí? eu assisto lá no Discovery, ele fica assim ó, aí depois, é, só faz ele soprar, tão quente que ele, não tinha nada, só aquele bichinho sobrevive ali, aí Deus falou, Moisés, fala para o povo que amanhã vai ter picanha, aí é de verdade, aí é de verdade, hoje o meu estresse vai embora, hoje eu posso examinar meu sangue e falar, tá light, hein? tá, tá, como diz o Neymar, tá on, hein? é, então, Deus falou assim, rapaz, será que esse negócio de carne tirada da Bíblia? não, porque Deus falou assim, avisa lá, para amanhã, todo mundo vai comer carne, é, mas a cerveja é por conta deles, isso aí não tem não, é só carne que Deus prometeu, não foi? cerveja não tem nada a ver, não, Moisés endoidou, se nossa, olha lá o caminhãozinho, olha lá, rapaz, esse povo é terrível, só que, olha lá, você tá vendo, falei que não falei pra você, eu já vi, tinha visto isso aí, rapaz, você já tinha visto? isso aí é no Discovery, que vê, né, um canal lá do, que tem na televisão, fechada, esse aqui é mostrando os bichos, aí o caminhãozinho, esquenta a patinha, levanta, ele é esperto, hein? olha lá, tadinho, né, não tem água por perto, ah, mas no deserto, eu meto ele no espeto, e taco na brasa, eu, é ruim, torradinho? aqui não, aqui é como maian, entendeu? filé de peixe, mas no deserto, o negócio de café, eu enfio pela goela aqui, e taco lá na brasa, acorde mais, pra pegar isso, é difícil, é difícil, acho que eles contem dentro da areia, mas você viu como é que é, é tão quente que é, é o que tinha lá, disponível, era isso aí, milhares, milhões de pessoas, aí Deus falou, manda o povo santificar, pra amanhã, e todo mundo vai comer carne, não vai comer um dia, nem dois, nem dez, nem vinte, vai comer carne, um mês inteiro, até sair pelo nariz, ô doido, Moisés endoidou, ele falou, meu Deus, eu, eu não estou entendendo, essa promessa, olha, olha, olha aí, olha aí, rapaz, você sabe o que Jesus quer? Que eu e você, venhamos conhecê-lo, como ele nos conhece, quanto mais você conhece a Deus, melhor, será a sua qualidade de vida, quanto mais você conhecer a Deus, Moisés falou, você vai tirar carne, para todo mundo, de onde? Se Moisés visse, a última campanha política, de que então, ela fala, Deus prometeu, mas é diferente, entendeu? É, então, naquele momento ali, Moisés, ele esqueceu um pouco, do que Deus tinha feito, você sabe porque, que eu e você, sofremos, às vezes? Porque a gente esquece, das coisas, que Deus fez, no passado, por nós, quando eu começo a lembrar, que Deus me tirou do mar, quando eu já era contado, com os mortos, que Deus, fez coisas extraordinárias, na minha vida, fisicamente falando, curas, quando eu começo a lembrar, que eu passava fome, e hoje, eu ajudo a matar a fome, de tanta gente, eu fico bem forte, na fé, quando eu me esqueço, dos benefícios, quando eu me esqueço, dos momentos, em que o Senhor, se manifestou, na minha vida, como isso aqui, eu sofro, eu fico mais estressado, isso ocorre com todos, se você se esquecer, do que Deus faz, por isso que eu digo, que esse ministério, em particular, ele refresca, bem a memória, das pessoas, porque, você chega aqui, você vê coisas assim, você fala, meu Deus, achei que tinha visto, de tudo, eu tenho a impressão, que a gente sai daqui, pelo menos eu, eu saio daqui, assim, alimentado, igreja, você também, por quê? porque eu vejo, Deus atuando, agora mesmo, Deus está dizendo, eu conheço você, não precisa explicar nada, vai direto ao ponto, eu conheço você, eu te conheço, então, continua filha, Marcos, ou Mateus, Jesus falou, só uma coisa, te falta, para os padrões, do mundo, esse moço, era um exemplo, de crente, você concorda comigo? Será que os crentes, de hoje, também, só faltam, uma ou duas coisas? Quem acha, que precisa melhorar, bastante? Hum, então, esse jovem, seria um campeão, no nosso meio, não é? Sim ou não? Pois é, mas, ele tinha uma coisa, que é muito nociva, que é a avareza, é o apego, às coisas materiais, e isso é muito nocivo, isso é uma doença, e isto é, uma doença, não é? Eu agradeço a Deus, eu tenho muitas falhas, mas eu agradeço a Deus, para mim, tanto faz, um relógio, de 50 mil, ou de mil, ou de 100 reais, eu já peguei, relógio assim, pode ser um relógio bonito, que um dia, eu vou ter um, toma, você já tem, é? Eu não sei, se o meu caixão, vai ter umas gavetas, extra, eu não vou levar nada, que eu tenho aqui, nada, nem você vai levar, nem você, você que apega alguma coisa, não vai levar nada, essa pedrinha, que eu ganhei dele, preciosa, valiosa, se botar, é capaz do ladrão, entrar no cemitério, você já ouviu falar, de cemitério violado, pelos ladrões, cemitério de rico, né? Aqueles de comunidade, ninguém vai, que é capaz de furar o pé, no prego do caixão, sabia? Cemitério de rico ladrão, fica de ouro, rapaz, ele passa até um negócio, um detector de metal, em cima, sabia, né? Pode abrir, que tem cordão, corrente, cemitério de cigano, deve ser assim, né? Cheio de ouro, aí, não vamos levar, então eu não posso perder minha vida eterna, por causa de coisas materiais, você está entendendo igreja? Está entendendo igreja? e aquele jovem perdeu, Jesus falou, só falta uma coisa para você, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me, tem um pastor de uma igreja, que falou assim para mim, vem cá, você fica criticando a gente de lá, porque a gente manda dar tudo aqui? Eu não, não fico criticando, eu só falo, você nunca leu na Bíblia, Jesus falou para o jovem vender tudo que tem e dar, eu falei, mas não foi na sua igreja, foi para os pobres, eu falei, o pastor, vai cuidar da sua vida, Jesus falou para aquele jovem, para aquele jovem, o caso específico do jovem, porque o jovem, como Jesus conhece a todos, ele detectou que o coração dele estava nos bens, então a única forma de ele conquistar, herdar a vida eterna, era se desprender, então ele falou, vende tudo que tens e dá aos pobres, eu falei, pastor, lá na sua igreja você manda o povo vender tudo que tem e dá? É, eu faço, então manda dar para o pobre, é, não gostou não, ele achou que eu estava criticando ele, uma coisa, é você socorrer a obra no momento, uma fase como esta, você está vendo os funcionários da igreja com greve, parte deles, televisão prestes a sair do ar, você fala, eu vou fazer um sacrifício a mais, vou socorrer, outra coisa é um bispo meu chegar e mandar você vender a sua casa, seu caso, se fizer isso, não trabalha mais aqui, não prega mais aqui, não prega mais aqui, não prega, essa é a fase que Valdemiro, Amaury, França, antes, quem estiver escutando, tem que sacrificar pela obra, porque é o momento, Deus está chamando para isso, mas outra coisa é falar, vende, não é negativo, vende o seu carro, então dá o seu para ele, pastor, se algum bispo meu mandar você vender o seu carro, para dar na igreja, ele tem que dar o dele para você, fica tranquilo, é, é isso mesmo, não é, você vai vir para a igreja, não é verdade? Vai trabalhar, gente, Jesus falou, vende o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, falou para o jovem, então vem, e segue-me, ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas, propriedades, muitas fazendas, imagina o tamanho do caixão dele, em igreja, é normal, e como é que ele ia levar as coisas dele? Ah, não levou nada não? Ué, então ele perdeu a vida eterna por nada, então, hein? Hein? Então, se você se apega a alguma coisa desse mundo, você perde a vida eterna, a herança por nada, está gostoso aqui hoje, não está? Talvez, pudesse até esfriar a mão um pouquinho, né? Está bom aí? Mas está legal, eu também não estou com pressa, não, vocês estão com pressa? Eu, eu sempre gostei de ouvir o Almi Sater, por causa daquela música lá, entendeu? Eu não faço reunião em uma hora, eu tenho que ensinar, é a palavra, eu não posso perder a minha herança, por causa de alguma coisa desse mundo, não é verdade? Perecível, quer dizer que o meu coração tem que estar em, Jesus Cristo, mas, todo mundo tem que vender o que tem para herdar a vida eterna? Não, era o caso dele, e não é só nesse sentido não, qualquer coisa, que ocupe o seu coração, que represente demais para você, que seja o seu tesouro, vai atrapalhar na sua relação com Deus, qualquer coisa, ou pessoa, por isso que a Bíblia recomenda não ter ídolos, é? Então, ele saiu triste, ele tinha muitas propriedades, Jesus olhando, ao redor disse, aos seus discípulos, quão dificilmente, entrarão no reino de Deus, os que tem riquezas, quão dificilmente, em algumas versões, chega a dizer que é impossível, chega a dizer que é impossível, que é mais fácil, passar um camelo no fundo de uma agulha, aí os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhinhos, ou filhos, quão difícil, é, para os que confiam, olha que versão, olha que coisa extraordinária, já vem mastigado, não é verdade bispo? não é? eu já ouvi alguém dizer assim, eu gosto de ficar ouvindo o apóstolo lá da pregação, porque ele mastiga primeiro, por aí, é porque, fica mais fácil, olha só o que Jesus disse, quão dificilmente, você está lendo aí, filho, onde é que está a caneta? dificilmente, tem, não, não é aí não, começa lá em cima, é aí, né, quão dificilmente, entrarão no reino de Deus, os que tem, os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, deve ser muito legal, ser chamado de filhos, assim, por Jesus, né, aquele jovem, queria o que mesmo? ele queria, queria ter o que? ele queria, uma herança, é isso? então, ele queria ser filho, né, aí Jesus falou para os discípulos, assim, filhos, olha só que legal, quer dizer que aqueles, quando Jesus chega e chama você de filhos, ele já está sugerindo que a sua herança está garantida, não é isso? é ou não é? filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus, você pode ter riquezas? ah, não pode não? tem que fazer aqueles votos de miséria? pode ou não? hã? mas você não pode confiar nas riquezas, no que tem, é até natural que as pessoas de posse confiem nos seus bens, até serem acometidas de problemas graves, como na saúde, por exemplo, a gente vê aí, o sujeito, ele junta dinheiro a vida inteira, aí ele é pouco médico, dá um diagnóstico, seus exames apontaram isso, mas doutor, eu tenho lá, eu tenho cinco milhões de dólares, mas não interessa, não tem jeito, pede para botar ouro no caixão, em volta então, não resolve, os que confiam nas riquezas, Jesus disse, olha lá, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus, uma vez eu ouvi um pastor falando, não, porque, acho que, na mundial já teve também, bispo falando, é porque lá, não sei, é porque os guias, como o judeu, ele é muito apegado ao dinheiro, aí você chega em Israel, os judeus querem explicar o seguinte, os guias, ó, tinha um lugar lá, que tinha uma agulha, que não se conversa, afiada pura, é a agulha de costurar, isso aí, não inventa não, não inventa, isso é agulha de costurar, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, não é que conversa, é agulha mesmo de costura, mas aí não tem jeito, depende, se for Deus, ele faz passar, aí é que está, e Jesus disse isso aí, mostra lá, tanto é que os discípulos falaram, mas sendo assim, quem poderá ser salvo? Jesus porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens, é impossível, contudo, para Deus, tudo, 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 é possível, tudo é possível, eu vi um litro de uma igreja explicando sobre a agulha, eu falei, esse aí acreditou no judeu lá, olha, eu quando vou em Israel, fico só escutando, mas é, aí eu vou trazer para cá, gente, essa agulha, não, é agulha de costura mesmo, tem jeito de passar um camelo no fundo de uma agulha? Mas Deus consegue passar? Então pronto, você sabe o que esse Deus aí fez? quando ressuscitou? Os discípulos estavam reunidos dentro de uma sala, ele não passou na porta, ele passou pela parede, tem buraco na parede? e na agulha? Então pronto, então é muito mais, não inventa não, rapaz, quando vocês ficam escutando judeu lá, vocês vieram de lá agora, né? Cuidado, nego, o Jesus, que me conhece, passou pela parede, assim, parede assim, de pedra, de pedra, é, fosse de compensado, passou pela parede, então, quem passa por uma parede, passa camelo, elefante, girafa, baleia, o meu Deus, ele passa, qual é a maior baleia que tem? É a baleia azul? Não, não é a cachalote não, a cachalote é a que pesca, lá embaixo, a mil metros, a lula gigante, é azul, o bispo Francesco, quem que você acha que entende mais de baleia? Vou mudar a sua parte, do mar, hein? Você lembra que a baleia quase tombou no nosso barco? Lembrei do Bob agora, a baleia encostou assim no barco de pesca, encostou do lado, aí eu fiquei torcendo, eu falei, dizem que eu estudei sobre baleia, que ela é muito inteligente, tomara que ela saiba que eu estou em perigo, eu fiquei preocupado, a baleia encostou assim no barco, falei, Jesus, mas não era aquela baleia assassina nessa, a baleia grandona, o meu Deus, passa uma baleia, no fundo de uma agulha, porque o que não é possível aos homens, é possível a Deus, basicamente, o Senhor está dizendo que, aquilo que Ele tem para nós, não é por mérito que conquistamos, mas, é se nos tornarmos, filhos obedientes, não aquele filho que pede a parte que cabe, vai embora, esse vai comer a ração de porco, não vai? Bolotas, hein? Lá na roça a gente dá a lavagem, tudo azedo, e o porco chega a lamber os beiços, lamber o beiço, se fosse expressão, eu nunca vi língua de porco, assim, o boi tem a língua grande, né? Mas é, comer a ração de porco, é sair de perto do papai, né? Não pode sair, nada pode substituir o papai na sua vida, papai do céu, quem entende o que eu estou falando? teve um caso aqui, quando eu estava atendendo, meio, o maridão, chegou para a mulher e falou, hoje você vai escolher, ou a igreja, ou eu, a mulher inteligente, ela falou, eu escolho você, falou, aí contou para mim, e quando ela contou, ele estava do lado, ela falou, eu escolho você, aí ele ficou todo sorridente, mas eu não vou lá, por causa da igreja, entre a igreja e você, eu fico com você, a igreja é pedra, é cimento, aí ele falou, então, o pastor Valdemiro e eu, ela falou, você, ele falou, então está resolvido, ele falou, não, você está esquecendo, tem um outro aí na história, o que é? Jesus, aí eu falei, aí eu não vou falar nada, ela falou, eu já fiz a minha escolha, Jesus, e o sujeito não mudou, e não veio com ela para a igreja, inteligente, escolhe, eu a igreja, você, eu sabia, o sujeito pensou, que estava arrebentando, pastor Valdemiro e eu, você, não vai perguntar mais nada não, Jesus, nesse caso, ele ficou com medo, e assim, uma lapada, falou, já fiz minha escolha, eu não deixo Jesus por nada, ela falou, eu se tuu, eu, Obrigado.